Temos inimigos. Temos inimigos, muitos deles aqui dentro do peito. Passamos a vida toda brigando com as pessoas e na maioria das vezes estamos brigando com a gente mesmo. Sentimentos que tiram o nosso foco, que roubam a nossa paz. A sua satisfação começa a crescer na medida em que você vence o desejo de sabotar a sua restauração. E reflete a respeito daquilo que você está realizando e jamais imaginou que seria capaz de fazer. É quando você está sozinho que você pode dirigir-se a si mesmo. Quando a gente está isolado de tudo e de todos, nós temos a capacidade, porque é muito bom examinar a vida dos outros. É muito bom analisar a vida dos outros, mas no isolamento você fala com você. Você analisa a sua vida, seus procedimentos, suas atitudes, o que é que você tem errado, o que é que você tem acertado, o que é que você precisa consertar. Porque a grande arte do ser humano é dirigir-se a si mesmo. Dirigir a si mesmo dói, por isso que tem gente que não gosta de se analisar, porque machuca. Porque quando você olha para dentro de você, que você vê teus defeitos, tuas limitações. Nada interessa quando você pretende ser o melhor. Não interessa quando você faz tudo para você mesmo, porque você não deve nada para ninguém. Tenho que me comparar a mim mesmo, com o que eu era ontem. E hoje, parar e me perguntar, e aí, estou melhor? Vencer a si mesmo é a sua maior vitória. Você nunca vai chegar no topo da escada sem antes pisar no primeiro degrau. E não queira pular etapas, não queira pular degraus. Aprenda o quanto é cusposo de se superar todo dia. E não, não julgue os outros. Foque em você mesmo e esqueça do mundo. E daí, se ainda falta muito para alcançar os seus objetivos, você está andando. O importante é sempre estar no caminho certo. Fracassado você vai ser se você desistir. Sirva de exemplo e mostre que antes de mais nada você tem alma. A alma gigante. A alma gigante que mostra que você está ali para se superar. Não para ficar despilando. Para ser melhor para você mesmo e não melhor para os outros. Não interessa a cor da sua pele. Não interessa a sua idade. Não interessa a sua etnia. Não interessa a sua religião. Não interessa nada. Quando o seu objetivo pessoal é ser uma pessoa melhor. Uma pessoa mais determinada. Uma pessoa mais forte. Mas saiba que se você quiser de verdade, a verdade é que quem quer de verdade, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Olha, se você quer de verdade, você merece. Agora transforme as suas vontades em ações e levanta a bunda do sofá. Olha, se você quer de verdade, você quer de verdade. Não tej-me assim. Não tej-me se você quer de verdade. É verdade.